Música Ninguém me pode esperar A sonda é tão linda música Uma maneira começa a dançar E dança, dança E dança, dança Eu sou Natalí E dança, dança E dança, dança Eu sou Natalí Eu tenho a minha viola Eu apoio a tocar Eu estou tão bonito Ninguém me pode parar E eu chamá-lo O meu vitinho Que venha a pensar o Natalí E dança, dança E dança, dança Eu sou Natalí E dança, dança E dança, dança Eu sou Natalí Música 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 Legenda Adriana Zanotto